Basta de jogar na casa, tudo pode morar Mas sempre que eu vou e vou, liga e pede de voltar Eu já vi que cê não tá bem, achava que aqui não é mais o teu lugar Sabe que nada aceita só a história de poder se apaixonar Eu já vi que cê não tá bem Eu já vi que cê não tá bem Eu já vi que cê não tá bem, achava que aqui não tá bem Eu já vi que cê não tá bem, achava que aqui não tá bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.